Bom dia, minhas flores lindas! Ó, tô com a mesma blusa, gente, mas é outro dia, hoje é segunda-feira, tá bom? Tô esquentando o almoço aqui, né? E, o que aconteceu, gente? Não tem óleo! Meu Deus, meu esposo foi ontem no mercado, domingo, né? O que aconteceu? Não tem óleo! Aí, tô fazendo um milagre, um milagre aqui, gente, ó! Não tem quase margarina aqui, tá vendo? Aí eu vou ter que pôr aqui pra fazer carne. O feijão, eu temperei com, como fala? Com a margarina também, um pouquinho de nada, sabe? Mas tô fazendo um milagre. Gente, vai no canal da Maíra pra mim, gente, por favor! O link do canal dela tá aqui embaixo, não custa nada você ajudar ela. Se inscrever, né? E realmente acompanhar, não é verdade? Porque tem gente que se inscreve, ó, não aparece nunca mais. E, gente, a Rosemary é minha amiga. Beijo, sua linda! Ela tá perguntando se eu não vou limpar a casa da minha irmã, que casou, que eu falei que ia limpar. Gente, assim, a minha irmã casou, quem tá limpando a casa dela é outra minha irmã, que mora com a minha mãe. No caso, ela precisa mais que eu, né, gente? Então, né, é bom dar preferência pra quem precisa. Então, ela tá ajudando minha irmã lá, que minha irmã trabalha fora, tá bom? Isso que eu queria falar pra vocês. E teve outra leitora, que falou assim, Nossa, o seu sobrinho e tua filha não vai na creche com a Maria? Gente, aqui eu mostro 23 minutos do meu dia, mas eu mostro dentro de casa, 10 minutos, 14, 15. Eu não mostro a vida inteira, menino, né? O meu sobrinho, ele vai na creche, desde os 3 anos dele, por aí. Ele começou lá em Itapuá e agora ele tá aqui, né? E a Maria, gente, eu não vou pôr ela na creche, já falei, né? Por quê? Pras leitoras novas que estão chegando. Uma, gente, é que eu quero cuidar dela, sabe? Eu sei que ela já tem 3 anos, já tá com idade e tal, mas eu quero cuidar. Minha esposa também, ele não quer que eu trabalhe fora. Se não, gente, que ele me obriga. Claro que não, né? Minha esposa, ele concorda. Se eu quero trabalhar, é claro que ele vai deixar, ele não vai me prender dentro de casa. Mas é que eu também não quero, gente. Então, uma coisa que eu não quero, eu vou ficar dentro de casa. Eu vou trabalhando com o YouTube, assim, e cuidando dela dentro de casa, tá bom? É isso a resposta, a Mariana não vai agora. Eu vou colocar ela direto na escola, entendeu? Igual minha mãe fez com nós. Minha mãe, gente, colocava a gente na creche. Eu sou igual a minha mãe, não tenho o que tirar. E já ficamos um dia, no outro não fomos mais, entendeu? Por quê? Porque assim que eu não chorava, minha mãe ia lá correndo buscar. Ela sumia, ligava, né? Então, eu sei que tem que acostumar a vida, não é assim, né? Mas já que a gente quer ficar cuidando dos filhos dentro de casa, pode. Então vamos cuidar, né, gente? É, agora vamos fazer carne, que eu tô conversando demais. Mas, gente, eu acho que o vídeo de hoje vai ser mais bate-papo, tá bom? Eu levantei, faz pouco tempo, gente, dormir. Sabe quando você sonha um sonho que se você não quer sonhar? Então, ó, a Maria tá ali, ó. Vendo patatinha, moça. Então, gente, sabe quando você sonha aquele sonho que você não quer sonhar? Peraí. Tô baixando nisso não, o YouTube, ó. Meu vídeo, tá? O YouTube desse jeito. Gente, que dó do canal Manu e Flávia, né? Vocês acompanham o canal dela? Ai, meu tempero aqui. Simplesmente o YouTube excluiu o canal dela. Gente, que dó, né? Tava com dois milhões. Vocês estão entendendo a proporção de gente que isso tinha? Imagina só que... É porque eles, elas que recebeu um... Um aviso de direitos orais, coisa assim, três, sei lá como que foi, eu não sei. Só procura o Manu e Flávia que vocês vão saber. Aí, o que aconteceu? Elas... O terceiro, elas, não sei se elas não viam, sei o que aconteceu lá. Aí, ele foi lá, ó. Ups! Tirou o canal do ar. Gente, que decepção, hein? Gente, me acompanha lá no Instagram, tá bom? É... Vou deixar o link... Vou deixar não, o link tá aqui direto. Só vocês me seguirem lá, tá bom? Gente, eu tô fazendo esse vídeo, assim, de bate-papo, porque vocês gostam, tá? Vocês falam, Rafa, fala mais no vídeo, não sei o que. Eu tô falando assunto atualizado de segunda-feira, entendeu? Eu não falo uma coisa repetida em todos os vídeos, né? Então, vocês sabem, né? Tô sabendo disso, que eu tô só avisando aqui. Vocês estão em cima do meu lixo. Vamos lá. Gente, lavar minha mão, né? Agora, eu vou cortar a carne. Fazer um milagre ali, gente. Quem que é dona de casa, que é atrapalhada, que esquece que tá faltando óleo, esquece que tá faltando tudo. Ontem, no bolo eu tive que pôr manteiga. Fiz um bolo de cenoura. Se você não viu, vem aqui no canal, tem vídeo novo, tá bom, amiga? E se vocês não tem Instagram, Facebook, não tem nada dessas coisas. Faz um, gente. É tão simples fazer um Instagram. Instagram, porque Facebook, eu vou falar pra você, quase não mexe lá, não. E tem uma leitora. Eu esqueci o nome dela. Mas ela comenta como o Pedro. Ela vai ver esse vídeo. Beijos pra você, né? Não sei se eu moro no Ceará. Vocês cantem. Ela fala direto no comentário. Rafa, dá seu número do WhatsApp, gente. Meu número do WhatsApp, eu não deixo aqui nos comentários, tá? Se você pede, eu não falo nada nos comentários, porque eu não passo. Se você quer conversar comigo, deixa o número rapidinho e eu apago. Eu sei que tem gente, ah, mas aí não, é perigoso. Mas assim que eu recebo, gente, eu já adiciono e já apago? Ou você mesmo pode apagar, entendeu? Mas se você não sente segura, não precisa deixar também, tá? Pode ficar tranquila, só comenta aqui que eu respondo, tá? Mas assim, gente, meu número jamais eu vou deixar aqui nos comentários, porque, né? Tem gente que pode ficar enchendo o saco. Já fiz o grupo lá de leitoras. Deus me livre. Pior coisa que eu fiz. Não pelas pessoas boas, tá, gente? Por gente que entrava, sabe? Nem que sabia quem que eu era. Fazer cada tipo de pergunta, sabe? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, ah, quer saber, esse grupo vai acabar. No comecinho, gente, tudo a hora, tudo a hora, todo mundo conversando, tá? Aí vocês vão falar, Rafa, mas ninguém tem tempo pra ficar conversando toda hora. Mas no começo, gente, todo dia, assim, uma semana, direto. Toda hora o grupo se mexia, não sei o que, não sei o que. Quando eu penso que não, o grupo morreu. Ninguém falava mais nada. Às vezes eu falava bom dia, ninguém me respondia, né? Mas, às vezes, gente, eu nunca falava nada também, né? Porque, o que é que é isso? Não conversar, ninguém, às vezes, não responde, né? E também, né? Foi pro grupo, eu fui lá e escurei o grupo. Tirei todo mundo e escurei, gente, ok? Não tava mais graça, ó. Aí, direto, ah, vou criar outro grupo. Só pra quem quer. Gente, ó, o grupo entrou mais de 100 pessoas. Na época, faz tempo já. E ficou só umas 30, ou menos que isso. Então, o povo só entra por curiosidade, pra pegar o número da gente, entendeu? É só pra isso. Mas as pessoas que enchiam o saco, eu bloqueava, né? Porque ainda bem que o WhatsApp tem esse, né? Esse, esse modem, senão a gente tá perdido. Bom, gente, temperei a minha carne. Sabe como tempero? Vídeo de culinária. Peguei esse sabor a mim. Vocês usam? Comentem embaixo. E temperei aqui na tampa mesmo. Depois eu lavo, né? Claro. E guardo. E hoje vai ser uma culinária diferente. Vai ser com margarina, gente. Será que vai ficar bom? Tô com medo que não. Ó, o feijão. Temperado com margarina, né? Aí que tem suco de maracujá, como minha esposa fez. Aqui o tomate de ontem, que eu guardei. A salada. E melancinha. Ai, gente, pô, vou me acabar naquilo ali, ó. Tá? Meninas, lindas. Hoje eu vou lavar a pia com detergente. Eu revezo bastante. Às vezes eu lavo com cifre, detergente, sabão em pó. E... Lava com detergente, tá? Gente, mês que vem... Eu quero comprar aquela lixeira, sabe? Pra pôr no banheiro. Esse lixinho tá muito, velho, gente. Então... Eu quero comprar na cidade de Londrina. Tá? Vocês estão perguntando muito de onde que eu sou. Eu sou do Paraná Tamarana. Muitas leitoras novas, né? Então eu sou do Paraná Tamarana. E obrigada às leitoras lindas que responderam aí nos comentários. Tá bom? Um beijo pra vocês. Então, gente. Eu tenho que comprar urgente. Uma lixeira. Eu quero uma daquelas que... É... Fechada, que vocês falaram pra mim, sabe? Então, urgente. Sem salto. Eu quero uma daquelas. Uma bem bonitinha. Eu queria uma de inox, né? É tão cara, né? Mas eu tô lavando aqui, ó. Gente, pia. Ai, que raio. Gente, coloca ali e cai. Gente, pera aí. Já que eu volto. Pia de banheiro tem que ser lavada todos os dias. Eu sei que a gente não tem tempo. Sei lá, gente. Mas é tão rapidinho na pia, sabe? Sabe por quê? É onde a gente jogava de boca. Já falei milhares de vezes isso aqui no canal. Mas é verdade, sabia? Onde a gente joga água de boca. Soa o nariz. Ai, tem umas bactérias danadas aqui. E ainda por cima, depois, é bom passar álcool. Tá? Muito bom manter a higiene, gente. Porque, assim... Já tem tantas coisas, né? Gripe, não sei o quê. Dia de frio. Daí o tempo... Agora vai entender, gente. Tá calor. Sim, calor eu falo sol. Quente, né? Não sei, senhor. Não sei o que tempo... Como... O que esse tempo quer, entendeu? A gente fica, né? Assim, então... É sempre bom cuidar, né? Ó. Ficou limpinho, ó. Agora eu vou limpar o espelho, ó. Como tá tudo embaçado, gente. Todo dia, assim, ó. Embaçado. Eu vou limpar agora com um paninho. Peraí. Uso, gente. Esse álcool aqui. Peraí. Eu quero tampar o áudio, né? Ele mata 99,99%. 999%. Tô me enrolando tudo. Mas ele mata as bactérias bem, ó. Então, eu já limpei minha pia, lavei. O meu espelho ficou limpinho, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar no vaso sanitário, né? O álcool, gente. Por tudo ele eu passo. Passo até nesse negocinho da Maria aqui, ó. Assento, né? É muito bom, gente. A gente tem que cuidar dessa parte, mas se você tem criança em casa, né? Cuidar bem a parte que a criança vai sentar, né? Pra fazer as coisas. Onde a Maria, por exemplo, escova os dentinhos aqui, ó. Não é verdade? Sempre bom a gente prevenir as coisas. E é isso. Agora eu vou passar o álcool aqui. Eu passo um pouquinho no pano, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão curiosos de dar tudo, né, povo? Gente, vocês também falam bastante. Gente, Rafa, principalmente quando eu mostro a casa da minha irmã que casou. Ah, ela pode mais que você... Ela não sei o quê. Gente, cada um tem um nível de vida, sabe? Assim que eu falo. Tem um nível, né, financeiro bom. Outros não, né? O esposo da minha irmã, ele trabalha... Como se diz? Ele não trabalha registrado. Ele trabalha pra ele mesmo, entendeu? Assim. E o que acontece, né, gente? Gente, claro. Meu esposo lá, ele ganha na firma, né? Já o da minha irmã, não. Ele tem que trabalhar... Tipo o YouTube, gente. Se a gente não colocar vídeo, a gente não ganha, entendeu? Ele... Se ele não for trabalhar, ele não ganha. Porque ele trabalhando... Ele mesmo é o patrão dele. É, vocês estão entendendo, né? Então, assim... Claro, né, gente? Eles têm estrutura de vida mais, né? Mas isso não tem problema. Porque o importante aqui é o amor, a amizade entre nós, né? Porque dinheiro, gente, leva a gente em lugar nenhum, entendeu? O mais importante aqui na vida é a gente ter amizade com a família, né? Eu sei que vocês têm essa curiosidade. Mas, graças a Deus, a gente nunca faltou o pão de cada dia na nossa mesa, né? Nunca mesmo, gente. Deus é tão bom. Nunca, desde a minha infância, desde o ventre da barriga da minha mãe. Deus nunca deixou faltar o pão pra ela me alimentar ali dentro da barriga, entendeu? Então, eu sou muito graças a Deus. Eu não ligo esse negócio de dinheiro, não. Ah, e tem mais que você ou não. O importante é não faltar o arroz e o feijão e ter uma casa pra mim morar, né? E não concordo comigo, gente? Eu não comparo esse negócio de vida financeira. A gente vai comparar, a gente fica doida, a gente fica... A gente fica sem estrutura. A gente, primeiramente, tem que ter, tipo, Deus no coração, né? É Deus no coração, ter o amor ao próximo, principalmente, primeira coisa, ter amor a você mesmo. Pra depois você, né, retribuir. Porque se a gente não tem amor na gente, a gente não é feliz, sabe? Então, é um pequeno também desabafo, tá, gente? Porque, assim, eu recebo comentário de uma leitora que mora em Portugal. Beijo pra vocês ainda. Eu não lembro o nome dela. Mas ela comentou com maior educação, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que tem gente que também vem, vem, comenta, sabe? Daquilo e qualquer jeito, achando que pode tudo também, né? Então, a gente fala isso pras pessoas. Não importa o dinheiro, gente. Vamos ter mais amor, né? Ao próximo. Porque dinheiro não leva a esse lugar nenhum, tá? Pode ser claro, né, gente? A gente tem que ter o básico ali pra gente viver, né? Mas aquela riqueza toda não leva a gente em lugar nenhum, tá? Eu acho que... Né? Mas pra essa leitora comentou, linda, maravilhosa, mora em Portugal. Que legal. Português já. Português já. Não sei se não fala. Você nem fala em português direito, eu falo em português mesmo. Dos portugueses, né? Mas, então, leitora linda. Minha irmã, ela tem... Oi, meu amor. Peraí. Tá, ela é um pouquinho... Ela trabalha também, né, gente? É... Fora. Bem que ela não precisava, mas ela trabalha, na verdade. Mas é isso, gente. Queria falar isso pra vocês, né? Tem mais, assim... Sei lá. Dinheiro não leva a gente em lugar nenhum, não. Sou feliz, assim, do jeito que eu sou. Né? Ó, gente. Tirei o lixinho aqui. Tá vendo? Aí, veja a hora de comprar o pra lixeira. Gente do céu. Preciso muito de uma. Agora eu pego uma sacolinha. Meu almoço tá pronto, gente. Não vou pegar na panela, porque eu peguei no lixinho. Tá aí, é nojento. Vou pegar uma sacolinha aqui. Ó, gente. Que de lindo. Meu esposo tá chegando já. Falei pra ele trazer, sabe o quê? Leite e mamão. Não é porque mamão... Esse dia meu esposo comprou o mamão, gente? Vocês acreditam que o mamão tava delicioso. Você comia ele, ele tava docinho, docinho. Assim, mas ele tava uma cor tão estranha. Uma cor pálida, sabe? E quando eu fiz mamadeira, é vitamina pra maria, né? Aconteceu. Eu joguei um restinho de nada, assim, na pia. Coisa pouca, sabe? Restinho assim. O que aconteceu? Eu esfumou tudo, gente. Parecia que tinha sabão, sabe? Daí não usei mais, não. Aí, se eu não vou usar não, vai que vai mal, né? Arrisquei já de ter feito. Vai que vai mal, né? Agora, povo. Eu queria varrer o chão. Na verdade, eu preciso urgente na vida comprar um aspirador de pó. Eu sou alérgica, gente. Pra aqueles pózinhos que sobe, assim, pra mim, que é lá o veneno. Né, moça? Vamos olhar pra ir ao chão. E vou colocar o sapato do meu esposo lá fora. Ó. Vou colocar aqui, só pra menina arrumar as coisas. Menina, gente, olha aqui. O tanto de pózinhos. Ó, aqui na cama não dá pra ver, ó. Ó, os pózinhos que fica. Ai, gente, eu não queria ir varrer o chão, sabe? Daí ia atacar alergia, atacar tudo. Ai, pelo amor de Deus, viu? Oi. Vamos comer, papá. Vamos lá na cama, meu amor. Seu filho não pode ficar descalço, não. Vamos lá. Vamos? Você quer cola? Você quer cola, meu amor? Ai, gente, meu céu. Que mó fomeu. Que fomeu, gente. Gente, toma comer macarronada, arroz, feijão, com manteiga, humidade. Davi. Vou mostrar pra vocês um negócio aqui. Deixa eu mostrar um negócio pro povo. Pera aí. Ó, a Maria quando era bebê e meu esposo. Vocês acham que parece ou não? Nosso quadro, ó, que lindo, gente. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou me contar comida. Ah, o meu meu cocô tá papá, meu amor. Maria, só que cola. Pera. O amor de Deus. Essa boneca. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Vamos, espero que vocês tenham gostado. E, gente, as pessoas aí, tipo assim, que veem o vídeo que eu falei sobre, né, lá. Não leve a mal e nem leve a sério, tá? É tipo assim, só pra acrescentar alguma coisa a mais dentro das pessoas que, às vezes, acham que dinheiro é tudo. Nossa, dinheiro não é nada, gente. A vida é passageira. Nada, nada é eterno aqui. Então, assim, claro, a gente tem que ter o básico pra gente viver. Como que a gente vai viver, né? Arroz, feijão, assim. Mas eu sou feliz do jeito que eu sou. E tem muita gente que fala, Arroz, como que você tá feliz com o pouquinho que você tem, né? E não sei o quê. Gente, eu sou feliz. Não sei, mas eu nasci, assim, né? No lar. É simples, né? E eu tava falando com o meu esposo, assim. Ai, imagina só aquelas pessoas que têm muito dinheiro, gente, que eu tô falando. De repente, viver uma vida como a nossa, assim, que eu falo, simples, sabe? Que come o que tem, entendeu? Ai, ele falou, nossa, as pessoas devem não aguentar, porque são acostumadas com as coisas de luxo, né? Falei, verdade. Mas, assim, eu não ligo pra chiqueza, não, gente. De verdade. Eu sou simples. E a Maria também vai crescer simples. Eu vou ensinar a simplicidade pra ela. Creio que nem vai precisar, porque a simplicidade nasce no coração, não é verdade? Não precisa a gente ensinar, porque minha mãe nem precisou ensinar. Que nasceu dentro de mim já. Porque, ai, vivi a vida inteira naquela casinha. Vocês viram que minha mãe morava, sabe? Que foi desmanchada. Então, pra mim, sabe, foi uma alegria morar lá. Praticamente minha vida inteira, né? E agora eu tô morando na casa melhor. Porque lá, gente, chovia mais dentro que fora, naquela casa lá. E é isso, gente. Vocês perguntam muito como tá meu avô. Meu avô, gente, ele tá bem, né? Graças a Deus. A Ana Cristina sempre pergunta nos comentários. Um beijo pra você, amor. Mas, pra ele vir embora, ele precisa de dois tubos de oxigênio. Porque ele não vive sem oxigênio. Entendeu? Então, é uma coisa muito triste, né? De falar isso. Uma pessoa que ajudou muito a gente. Gente, meu avô ajudou muito, hein? Vocês não tem noção. A proporção que ele fez pra gente. Mas, precisa de dois tubos, gente. Então, e pra comprar, acho que não é baratinho não, né? É um precinho assim, saudável. Eu sei que, gente, a gente vai falar, mas ajuda a família inteira. Gente, nem conto como que é essa parte de família, né? Porque vocês já sabem. Só por Deus, né? Um beijo pra vocês. Vai no canal da Mayra, por favor. Eu sei que o vídeo ficou longo. Eu sei que vocês gostam, gente. As pessoas que realmente amam o meu canal, eu gosto, tá? Às vezes, gente, que fora, ai, nossa, mas que vídeo. Meu Deus do céu. Tá? Mais um beijo pra vocês também. Um beijo pras pessoas que nunca comentaram a vida nesse canal. Eu sei que tá aí do outro lado me vendo, tá bom, miga? Um beijo pra vocês. Deus abençoe sua vida. Seu lar. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.